Opa, olá, boa noite galera. Bom dia, boa tarde, não sei que horas você está assistindo o vídeo. Nós estamos aqui com um super coach, Cristiano. Oi galera, tudo bom aí? Cristiano mora em Laguna, tá? Eu tenho RRM satisfeito com a minha doença cultural, graças ao produto da Herbalife em dois meses, aí eliminei 25 quilos a menos, e esse com esse desafio, 15 dias, já estão quase nos 30 quilos a menos, pessoal. Tchau, tchau, super animado demais, aqui a gente está com o espaço Fit gravando aqui para vocês, e põe um mega perno de domingo aí galera, show de bola, até o próximo vídeo, um abraço e bye bye! Tchau, tchau.